Agora a gente fala do esforço do governo para zerar o déficit fiscal no ano que vem. O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Paulo Bijos, rebateu as críticas às projeções de receitas enviadas pela equipe econômica ao Congresso Nacional. Ele conversou com o diretor editorial da CNN em Brasília, Daniel Rittner. Vamos ouvir um trecho dessa conversa. Acho que as críticas são naturais, mas o fato é que não há irrealismo nas projeções de receitas enviadas ao Congresso Nacional. Haja vista que todas as medidas foram formalizadas, devidamente estimadas, algumas delas assumiram a forma de medidas provisórias ou projetos de lei, que agora serão apreciados pelo Congresso Nacional à luz do debate parlamentar. O Paulo Bijos disse ainda que a equipe econômica trabalha firmemente na revisão dos gastos para atingir a meta do déficit zero. Existe uma agenda de modernização orçamentária em curso no Ministério do Planejamento e Orçamento. Essa agenda de inovações e de modernizações orçamentárias envolve também a chamada revisão do gasto, ou em língua inglesa, o spending review. Nós estamos trabalhando firmemente nessa agenda aqui no Ministério. Essa agenda envolve um universo de possibilidades de revisão de gasto que passa por despesas discricionárias, despesas obrigatórias e até mesmo renúncias tributárias, que também são gastos tributários. Isso tudo está em andamento. Existem algumas entregas previstas já para o fim do ano. E vale a pena ressaltar que, em razão do novo arcabouço ou do regime fiscal sustentável agora em vigor, já existe uma entrega contratada também para 15 de abril do ano que vem, quando deve ser apresentado o PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias da União, para 2025, quando devem ser informadas, quando couber, as estimativas de impacto fiscal decorrente das recomendações de avaliações de políticas públicas. Então, vamos lá.